Semana passada, pessoal, eu fiz a minha primeira aplicação do reconstrutor K-Pack da Joyful, tá? E meu cabelo estava caindo, quebrando aí, ó, conforme vocês já sabem. Só que, como eu utilizei ele apenas uma vez só, o meu cabelo continua, gente, quebrando. Olha o estado, olha isso. Então, o que eu vou fazer? Hoje eu estarei aí testando o reconstrutor da Davines, tá? Que, de acordo aí com a Camila, é um reconstrutor milagroso. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com esse reconstrutor, tá? Da Davines. O que indicou esse reconstrutor aqui foi a Camila. Camila, obrigada, tá? Ela falou aí, né, que parafisa elásticos. Ele é muito bom. Bom, vocês sabem aí, eu utilizei aí, né, alguns dias atrás, o K-Pack da Joyful. E eu mostrei para vocês como é que estão os meus fios, né? Daqui para baixo, assim, elástico, né? E quebrando. E não é só eu que estou assim, não, tá? O cabelo da minha filha também. E aí, eu utilizei esse reconstrutor aqui, conhecido como reconstrutor aí, de acordo com a Camila, milagroso. Eu utilizei do meu cabelo e da minha filha. E vou mostrar aí agora para vocês. Olha isso, gente. Nem vou puxar muito, tá? É, pessoal, tá brabo. Não tá fácil. Meu cabelo tá bem fraco mesmo, conforme vocês estão vendo aí. Cabelo com luzes, já tem ali os seus danos, né? Dificilmente um cabelo com luzes vai ser um cabelo saudável. E eu ainda, por cima, estou doente. Estou com anemia muito passada. E de acordo com a minha médica, os fios ficam assim. Quebrando, quebrando, quebrando. Mas, não se preocupem, tá? Porque eu já estou me cuidando, né? Saúde em primeiro lugar. Estou me cuidando. Logo, logo eu vou estar boa. E também, estou cuidando aí dos fios. Estou caindo, né? Dentro das reconstruções. E, de acordo aí com algumas pessoas, com a Camila. Esse reconstrutor aí vai me ajudar muito. Será, pessoal? Vocês vão ver tudinho aí nesse vídeo, tá? Bem, esse é o estado do meu cabelo, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como está o cabelo da minha filha. Tá? Antes da aplicação aí do reconstrutor. Fiz aqui essas mechinhas e pintei aqui. Dessa cor que, por sinal, achei linda. Mas, o cabelo dela ficou fragilizado. Olhem isso, ó. Tá vendo? Também não vou puxar muito, né? E vamos aí tentar recuperar aí esses fios. Estou eu aqui, tá? Com ele. E lá vamos nós. Sentindo o cheiro... De Trident. Sabe qual o cheiro que eu tô sentindo? De eucalipto. Alice? Trai. Trai, gente. E aí, pessoal? Em relação à saúde da Alice, ela tá ótima, tá? Ela tá muito saudável, graças a Deus, tá? E o cabelo dela só tá fraco, assim, porque ela me pediu muito pra poder fazer, né? Essas mechas aí, tá? E, como todo cabelo que tem mechas, tem ali os seus danos. E acabou dando uma danificada aí nas pontinhas, tá? Então, aproveitei pra poder passar aí o reconstrutor da Davines também. Gente, voltamos, tá? Eu acabei de enxaguar tanto o meu cabelo quanto o dela. Mas, olha, gente, o que eu queria falar pra vocês é o seguinte. Ó, tá aqui o cabelo da Alice, tá? E após o enxag... Sabe? É muito bom esse reconstrutor. Eu vou deixar o cabelo dela secar o natural, tá? Com os cachinhos. E o meu, vocês já sabem como é que eu costumo finalizar. Com o secador somente, tá? Depois eu volto aí pra gente conversar. Mas deixa eu mostrar como é que tá o meu também. Que eu já percebi a diferença aí no quesito quebra, tá? E também alguns fios que estavam elásticos. Olha, eu já sinto ali, ó, a diferença, ó. Esse reconstrutor aqui, promete? Bem, eu vou lá. Que eu vou aí secar os meus fios, tá? E já volto aí pra gente poder conversar. Tá bom? Bem, vocês viram aí, né? E viram também que ele já deu resultado aí logo na primeira aplicação. E foi isso aí, sabe? O ponto forte que eu vi nesse reconstrutor. E, gente, por enquanto eu vou continuar utilizando só ele. Eu tenho outros produtos aqui que vocês já sabem de reconstrução e tal. Mas como o meu cabelo está nesse estado, eu tenho que resolver essa parte dele aqui, que daqui pra baixo está elástica, quebrando. Então eu vou utilizar ele, tá? Vou fazer uso dele semanalmente. E ele é muito bom. Muito bom mesmo. Eu acredito que acho que mais uma aplicação dele, tá? Eu consigo aí reverter esse quadro. É um produto muito bom. Você sente aquela rigidez ali, sabe? Logo na primeira, assim, aplicação. Uma reposição de massa absurda. E uma coisa, claro, né? Que eu não posso deixar de falar pra vocês. É que ele deixa o cabelo um tanto ressecado. Então, inclusive, eu fiz uso aí daqueles dois olhinhos, tá? Que vocês já sabem que eu gosto bastante. Apenas algumas gotinhas. Esse daqui é o óleo de argã e camélia da Avon. E esse daqui é o misc. Oi. Acho que é assim que se pronuncia. Não tenho certeza. Da L'Oreal, tá? Gosto bastante deles dois. Então, quando eu utilizo aí produtos reconstrutores desses bom, power, mas que dão uma certa ressecada nos meus fios, eu sempre utilizo esses dois aqui na finalização. E nesse momento aí, né? Nesse exato momento que eu tô nessa fase aí de cabelos elásticos, eu não tenho nem que me preocupar com isso, né? No quesito embelezamento, né? Eu tenho que me preocupar em resolver isso. Antes que fica aí, né? Visivelmente, um cabelo todo quebrado, entendeu? Então, é isso. A minha realidade tem sido isso. Reverter o quadro aí, tá? Dessa quebra, né? E a qual eu já fiz exames aí. Eu já sei o que que é. Que nem eu falei pra vocês. Eu tô com anemia. Uma anemia muito passada. Eu tô com probleminha de saúde, que é a anemia muito passada, entendeu? Por isso, eu tô tendo essa quebra aí, tá? Nos meus fios. Aqui, gente. Secou assim os fios, tá? Nem finalizei com nada. Deixei secar assim, é um natural. Não passei nem creme de pentear pra poder vir falar aí com vocês, tá? Então, por isso que tá assim, sem definição alguma. Mas depois, quando eu finalizar, vai ficar legal. Quis testar, gravar aí pra vocês, pessoal. Pra que vocês pudessem ver a diferença desse reconstrutor em dois tipos de cabelo. O cabelo da Alice é um cabelo fino, tá? E o meu são de fios grossos. O cabelo dela, mesmo sendo fino, ficou um tanto ressecado, conforme vocês podem ver e observar aí. Então, acredito que em ambos, tanto cabelos finos, cabelos grossos, esse reconstrutor, ele dá uma ressecadinha. Mas, gente, meu Deus, esse reconstrutor é milagroso mesmo, sabe? No quesito força, resistência, combater a elasticidade, enrijecida ali nos fios. Meu Deus, que produto é esse? Pode ir, né? Pode, vai. Mas vai se acostumando que em vídeo de cabelo eu vou testar as coisas. Vai, e vou mostrar aqui pro pessoal. Eu tô com fome. Por isso que ela vai com pressa. Fome, gente. Minha mãe não fez o almoço. Ainda não fez o almoço. E são duas horas da tarde. Sai. Bem, eu acho que eu já falei tudo. O instrutor, eu precisei finalizar os meus fios, que são fios grossos, né? Rebeldes, difíceis de domar. Eu precisei, sim, finalizar ele com um olhinho mais sobre a potência dele aí. É, gente. Meu Deus do céu. Que produto. Eu acho que apenas mais uma aplicação aí eu consigo, tá bom? Reverter aí esse quadro de fios elásticos e quebrando. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Se inscreva, compartilha, deixe seu like aí, por favor. Ficam com Deus. Tchauzinho. Já falei que eu tava lá. Eu tô olhando pra cá, Amanda. Beijo, gente. Fui até quarta. Partiu fazer almoço. Tchauzinho. Obrigado.